Ele chegou E dessa vez ela voltou para buscar o seu filho querido A fiova de Inaí estava ali diante de um fim E jamais uma mãe quer para um filho, por mais que ele seja tão ruim Mas de repente o enterro é interrompido por uma visita Naquele dia a cidade tinha recebido o dono da vida A viúva viu o amaro vira mel E a morte foi-se embora com o seu fé E convida o filho para a mãe voltou Pois lá em Inaí passou Uma visita lá do céu Tem visita no céu Tem visita lá do céu Seja educado e tenha referência Glorifique com frequência Está conosco Emmanuel Tem visita no céu Tem visita lá do céu Crente morto hoje vai ressuscitar Tem visita no céu Aqui nesse lugar Tem visita no céu Tem visita no céu E Jericó ia passando Pra ver Jesus ele não viu Outra maneira Então Zaqueu subiu em um pé de figueira Mas foi Jesus aparecer Pra mandar ele descer Para o receber Mas a surpresa estava para acontecer E ele nem imaginava De repente a visita vem se oferecer Pra pousar em sua casa Então Zaqueu recebeu um coração nobre E os seus bens Queria repartir com os pobres E a salvação a sua casa alcançou Porque nela pousou Uma visita lá do céu Tem visita no céu Tem visita lá do céu Seja educado e tenha reverência Glorifique com frequência Está conosco Emmanuel Tem visita no céu Tem visita lá do céu A salvação em sua casa A salvação em sua casa vai chegar Seja visita no céu Você levar para pousar A salvação em sua casa A salvação em sua casa vai chegar Seja visita no céu Você levar para pousar A salvação em sua casa vai chegar A salvação em sua casa vai chegar Mestre Despede a multidão Pra que eles vão Mestre E acha alguma coisa Pra alimentação Mestre O sol declina E já some Mestre A multidão está com fome Mestre Mestre O que tem em minhas mãos É pouco demais São dois peixes e cinco pães Regos de um rapaz Mestre tem criança Sem se alimentar Quem sabe alguém dizia Ao se preocupar Mas de repente Alguém coloca nas mãos de Jesus O pouco peixe O pouco pão E com o pouco Jesus faz A multiplicação E sacia a grande multidão E sobra peixe E sobra pão Quando um homem tira o seu dedo E Deus põe a mão Mata saliva Barro do chão Cura cego quando Jesus Cristo Põe a mão Se falta filho no seu casamento Põe na mão de Deus Ele renova os teus sentimentos Se na sua mão O meu irmão não dá Põe na mão de Deus Que ele faz sobrar Ela está estendida Para salvar e abençoar A sua vida Põe na mão de Deus Quem te caluriou Põe na mão de Deus Quem te injustiçou A vida do seu marido Seu filho perdido Põe na mão de Deus Que ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus Que ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus Que ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus E sobra peixe E sobra pão Que sobra peixe, que sobra pão Quando o homem tira o seu dedo e Deus põe a mão Mota a saliva, barro do chão E é cego quando Jesus Cristo foi minha mão Se falta vinho no seu casamento Põe na mão de Deus que ele renova os teus sentimentos Se na sua mão o meu irmão não dá Põe na mão de Deus que ele faz sobrar Ela está estendida pra salvar e abençoar a sua vida Põe na mão de Deus que te caluriou Põe na mão de Deus que te injustiçou A vida do seu marido, seu filho perdido Põe na mão de Deus que ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus que ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus que ele resolve os problemas seus Põe na mão de Deus que ele resolve os problemas seus Que sobra peixe, que sobra pão Quando o homem tira o seu dedo e Deus põe a mão Em nome daquele que te ofendeu Meu irmão, meu irmão, aqui estou eu Vim aqui pedir perdão Pelo que se sucedeu Jogaram você fora Sem olhar pra dentro de você Mas o meu Deus não te olha Assim como o homem te vê O homem te vê um pecador Mas Deus te enxerga perdoado Manda seu acusador Falar com seu advogado Jesus Cristo pra ganhar questão Basta apenas uma audiência E faz acusador com o pé atrás das mãos Ser condenado pela própria consciência A sua alma não é papel Que alguém amar se joga fora Não fique pagando ao léu Volta pra Cristo e vê se não demora O que pro homem é lixo Para Deus é reciclável Irmão, acredite nisso O seu valor é incalculável A sua alma não é descartável O homem te vê um pecador Mas Deus te enxerga perdoado Manda seu acusador Falar com seu advogado Jesus Cristo pra ganhar questão Basta apenas uma audiência E faz acusador com o pé atrás das mãos Ser condenado pela própria consciência A sua alma não é papel Que alguém amar se joga fora Não fique pagando ao léu Volta pra Cristo e vê se não demora O que pro homem é lixo Para Deus é reciclável Irmão, acredite nisso O seu valor é incalculável A sua alma não é descartável O seu valor é incalculável A sua alma não é descartável O seu valor é incalculável A sua alma não é descartável É raro ver um Daniel Que seja fiel para orar É raro se ver um José Fugindo da mulher de Potifar É raro ver um João Batista Pegando santidade No deserto ou na cidade Isso é raridade Isso é raridade É raro ver um Paulo e Silas Canta na função e o lugar tremer É raro ver uma igreja primitiva Revestida de poder É raro se ver um Natan Apontando o Davi Dizendo olha homem conserta-te Isso é raridade Isso é raridade Raridade tem que muito procurar Raridade não é fácil de achar Deus procura raridade Aqui nesse lugar Se é que tem raridade Abre sua boca pra glorificar Se você é raridade Em línguas estranhas Comece a falar Se é que tem raridade É com você Natan Pode profetizar Seja Heródez ou Davi O pecado aqui Vai ter que confessar Se você é raridade Foge da mulher Mulher de potifar Hoje para a ordem Assi do trono Em quem é raridade Deus vai prosperar Se você é raridade Pregue santidade Deixa Deus bradar Pois Deus procura Mais que um profeta Mais que um pregador Mais que um poeta Mais que um cantor Deus procura alguém Que pro espírito dê liberdade Deus procura raridade Raridade tem que muito procurar Raridade não é fácil de achar Deus procura raridade Aqui nesse lugar Se é que tem raridade Abre sua boca pra glorificar Se você é raridade Em línguas estranhas Comece a falar Se é que tem raridade É com você Natan Pode profetizar Seja Heródez ou Davi O pecado aqui Vai ter que confessar Se você é raridade Se você é raridade Foge da mulher Mulher de pontifar Hoje para a obra Assi do trono Em quem é raridade Deus vai prosperar Se você é raridade Pregue santidade Deixa Deus bradar Pois Deus procura Mais que um profeta Mais que um pregador Mais que um poeta Mais que um cantor Deus procura Alguém E pro espírito Dê liberdade Deus procura Raridade Deus procura Raridade 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 E o gosto do açúcar se parece com o mel Se o aço do mar se parece com o do céu Há caminhos que parecem ser perfeitos Mas é muito bom observar direito Se ele é estreito Coisas que se parecem mas não são iguais Cosas que não tem espinhos não são naturais Há caminhos que parecem ser perfeitos Mas é muito bom observar direito Se ele é estreito A rosa de Saron é caminho e luz A rosa que estou falando e caminho é Jesus Se o caminho é estreito a porta é também Só Jesus é o caminho pra Jerusalém Há sentimento que toca fundo dentro do peito Mas não passa de paixão, só engana o coração Há caminhos que pro homem parecem perfeitos Mas é somente ilusão, se o fim é só condenação Jesus Cristo é o caminho, é verdade e a vida Se você se encontrar perdido Se você se encontrar perdido Jesus é o caminho de saída Há caminhos que parecem ser perfeitos Mas é muito bom observar direito Se ele é estreito A rosa de Saron é caminho e luz A rosa que estou falando e caminho é Jesus Se o caminho é estreito a porta é também Só Jesus é o caminho pra Jerusalém Há sentimento que toca fundo dentro do peito Mas não passa de paixão, só engana o coração Há caminhos que pro homem parecem perfeitos Mas é somente ilusão, se o fim é só condenação Jesus Cristo é o caminho pra Jerusalém Jesus Cristo é o caminho, é verdade e a vida Se você se encontrar perdido Se você se encontrar perdido Jesus é o caminho de saída Lá olê Lá olê Lá olê Lá olê Os cabelos eram brancos de quem me contou Chorando essa história Que agora eu quero contar cantando É que uma moça crente e a Deus muito temente Fazia isso notório por todos tão facilmente Na igreja ela nasceu e na mesma ela cresceu E somente para Deus tinha todo o tempo seu Mas por lá chegou um moço Que fez um certo esforço E a moça conquistou E a Deus dela orou E o namoro aceitou E com ele se casou E um grande vento começou Aquele moço desviou E foi uma perturbação Se o cão não entrasse nele Ele entrava no canto E ela não aguentando E ela não aguentando mais aquela aflição Foi pedir a Deus socorro e disse na oração Deus antes de eu gostar Deus antes de eu gostar Desse lobo disfarçado Tu sabes que fui fiel E sempre fostes meu amado Deus antes de eu gostar Se for pra me desviar Ou contra de Deus pecar Deus me tire desse mundo Ou dessa prova cruel Que ela deixou esposo E foi embora com o noivo Que tem morada lá no céu Com aquele perturbado Ela nunca mais sofreu E logo após de ter orado O Senhor a recolher Mas muitos estão sofrendo Com um falso casamento Pois não quiseram de Deus Ver o seu consentimento Moça quando for orar Para poder se casar Não se esqueça que o dobro Você tem que vigiar Cuide do seu ministério Casamento é muito sério Ouça os conselhos meus Se alguém quiser tocar Em algum dos dedos seus Não se esqueça de olhar Se esse alguém tem aliança Com seu Deus no ar Um abraço aos nossos amigos Nazireu de Ingrid e Daiane Todo mundo tem o jeito De agir e trabalhar Mas do jeito que Deus trabalha Não dá pra se comparar Tem coisas que Deus já fez E do nosso jeito certo não daria Comparar o jeito de Deus com o jeito humano É até covardia É do jeito de Deus É do jeito de Deus É melhor mas do jeito humano Não é pior É do jeito de Deus É do jeito de Deus, é do jeito de Deus Deixa o jeito de Deus te mostrar que o que não tem jeito ainda há um jeito O menino foi levar comida pros irmãos um dia E viu o povo de Deus comendo o que o gigante lhes dizia Mas o menino foi chegando do jeitinho que Deus queria E o óbito de engolia, Davi assinou com sua voltaria É do jeito de Deus, é do jeito de Deus É do jeito de Deus, é do jeito de Deus Do jeito de Deus é melhor, mas do jeito humano não é pior É do jeito de Deus, é do jeito de Deus É do jeito de Deus, é do jeito de Deus Deixa o jeito de Deus te mostrar que o que não tem jeito ainda há um jeito Tem irmã que orra e chora, jejum aí a Deus implora Pois o marido bebe da número um até a cinquenta e um Tem irmã que diz que entregou para Deus essa batalha Mas quando Deus vai agir, tem o cabo de vassoura que o atrapalha É do jeito de Deus, é do jeito de Deus, irmã É do jeito de Deus, é do jeito de Deus Do jeito de Deus é melhor, mas do jeito humano o irmão é pior É do jeito de Deus, é do jeito de Deus Deixa o jeito de Deus te mostrar que o que não tem jeito ainda há um jeito Tem gente que até tem medo do jeito que o nosso Deus tem Diz que entrega tudo pra ele, mas quer ajudar também Se você quiser vencer, é do jeito de Deus, é que tem que ser Deus não precisa te ajudar, quem precisa dele, irmão, é você É do jeito de Deus, é do jeito de Deus É do jeito de Deus, é do jeito de Deus Do jeito de Deus é melhor, mas do jeito humano o irmão é pior É do jeito de Deus, é do jeito de Deus Deixa o jeito de Deus te mostrar que o que não tem jeito ainda há um jeito Deixa o jeito de Deus te mostrar que o que não tem jeito ainda há um jeito Deixa o jeito de Deus te mostrar que o que não tem jeito ainda há um jeito A CIDADE NO BRASIL Quem canta é o Eli Tem gente que vê um pássaro voando Voando, voando E fala que viu um avião passando Passando, passando Tem gente que não pode saber de nada De nada, então vai nascer E conta pra ti e aí pras criançadas Deus não se agrada de confusão Com bom e com suave é a união Ninguém é perfeito, meu irmão entenda Pois Deus abomina A língua que espalha contenda E solta a voz e canta Se você só ouviu Se perna a boca pisiu Nada de espalhar Aquilo que você não viu Você não viu Se acaso você vê Cuidado com quem vai dizer Se o bosque pega fogo Quem fica queimado é você E aí meus amiguinhos Deus gosta que falem mal do Joãozinho? Não! E do Juninho? Eu peito! E o que Deus gosta então? Deus gosta de união! Tomei pra cantar com a gente Zípero da boca e piscinho Tem gente que tem língua de pimenta Tem gente que murmura Que chega dá medo Se não fala de alguém Fala mal de si mesmo Mas não se agrada de confusão Com bom e com suave é a união Ninguém é perfeito Meu irmão entenda Que os deus abobina A língua de espalha prometa Quero ver todo mundo cantando bem forte Se você só ouviu Se perna a boca pisiu Só vocês! Se vai caminhar Aquilo que você não viu Você não viu Cuidado com quem vai Cuidado com quem vai Se o bosque pega fogo 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 E não se esqueça Que você não viu De perna a boca pisiu Ai que bonitinho! Na beira de uma estrada Estava uma mulher Enquanto ali passava Um certo irmão a pé Com o seu carro parado Não podia prosseguir Um simples pneu furado Fez ela parar ali Com um puro coração O tom de o seu crescer Com uma boa intenção Pra trocar o seu pneu Tirou um e pôs o outro E a mulher foi perguntando Quanto é o seu serviço O dinheiro foi pegando O doio foi recusando O dinheiro oferecido E disse ajude alguém Eu fico agradecido A mulher mudou no carro E não foi muito distante E logo ela parou E entrou no restaurante E ela se comoveu Naquele mesmo instante Pois a Lilia temeu Uma jovem gestante Trabalhando sem poder Somente pra ajudar O seu marido cobrar O enxobar pro seu bebê Iê, iê, iê Iê, iê, iê Se lembrando das palavras Que o Tonho me falou A jovem necessitada A mulher a ajudou Deus pode pagar bastante Pois o Tonho era o pai do filho Filho da jovem gestante Meu irmão se você tem O dom de fazer o bem Sem mesmo olhar a quem Creia que a vitória vem A todos que fez o bem Pode perguntar pra alguém Deus não deve pra ninguém Eu quero pra ninguém Eu quero que você tem Obrigado.